Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronaví, o pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no canal, no Facebook, Twitter, Pinterest, também no LinkedIn e também no ISU. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma macro, dessa vez uma macro free de novo. E esta é para a gente estar trabalhando aí com os objetos na página, para a gente conseguir manipular os objetos na página para a impressão e conseguir aí saber as distâncias desse objeto. Essa macro, na verdade, ela duplica os objetos selecionados, horizontalmente ou verticalmente também, para caber na página da melhor maneira possível. Assim você consegue saber quantos objetos vão caber na página, mesmo que você não tenha feito esse cálculo aí. Além disso, você pode especificar a margem também e também pode especificar o espaçamento entre os objetos e colocar ainda também marcas de corte entre as colunas ou linhas. E a gente vai estar vendo isso agora, após a nossa vinheta, pessoal. Bom, retornando da vinheta aqui, eu já estou com o Corel aberto e vocês vão conhecer a macro para duplicação de objeto a objeto Thiller, uma versão aí do nosso amigo JRM, Jaime Rodrigues. Ele fez uma versão em espanhol e eu gostei muito da versão em espanhol dele e vou disponibilizar para vocês lá no site gratuitamente a versão em espanhol. E vou colocar o link também para as versões anteriores do Corel 10, 11, 12, 13 e 14, a versão em inglês que está no Oberon Place. E também vou dar o link para vocês aí da versão do Jaime Rodrigues. Aliás, a do Jaime Rodrigues eu vou colocar aqui no site, mas a do Oberon eu tenho que deixar lá, é deles. E também vou disponibilizar os ícones para 2017 e para X8, porque eu fiz os testes aqui e ela rodou muito bem nos dois sistemas, nos dois programas, no X7 e no... no X7, aliás, no X8 e no 2017. No X7 também, porque ela roda para X7, X6, X5, X4, X3 e também serve para Corel Designer também, ok, pessoal? Então a gente vai estar conhecendo essa macro aqui agora e vocês vão receber esses arquivos aqui. Aqui está como a gente vai fazer a instalação, deixa eu pegar as imagens aqui e mostrar para vocês. Depois de fazer a instalação aí na sua pasta aí de GMS, você vai procurar aqui em Start, se você não encontrar. O nome dela vai estar aqui, vai estar como My Module Start Tiller. E aí você configura o seu My Module Start Tiller para colocar o ícone que eu estou disponibilizando para vocês. Basta vir aqui em Aparência, procurar o ícone e ir direto na pasta onde você colocou o ícone. Se você colocar na GMS junto com os seus arquivos, não tem problema não. Eu coloco sempre na mesma pasta para facilitar. Clique em Abrir, vai ficar assim. O ícone tem dois ícones, na verdade, são dois tipos. E aí você escolhe qual tipo você quer usar. Depois que você escolheu o seu ícone, você arrasta a sua macro para o lugar onde você quer, para criar aí a sua barra de macros, ou cria uma barra de macros também. No vídeo de instalação de macros aí eu mostro como é que faz isso. Arrasta ela para cá. Se você quiser renomear também, você pode. Essa aqui é a versão espanhol, a Tiller espanhol. E essa aqui é a versão em inglês desse ícone aqui é para a versão em inglês. Aqui está espanhol, mas é para a versão em inglês. E você puxa ele para o setor que você quer. Depois que você fez isso, não esquece de salvar, de exportar a sua área de trabalho. Porque se você não exportar, depois, pode ser que amanhã ou depois você quer deixar do mesmo jeito, instalou o Corel de novo, salva a sua área de trabalho. Seleciona tudo aqui, os atalhos, tudo, barra, menu, tudo, tudo, tudo. E dá exportar. Salva aí com o nome aí, com o seu nome preferido, né? Para a versão 2017. Copia isso aqui para dentro de uma pasta como o Megasync, por exemplo. Copia para cá para o Megasync, deixa sincronizado lá na sua nuvem. Salva esse documento para você ter sempre o seu Corel personalizadinho. Eu já personalizei aqui o meu, já deixei aqui as barras do JRM e coloquei a minha junto com o JRM, que todas as marcas que o JRM trabalhou aqui para a gente e as outras que são dos outros programadores aqui do lado e mais aqui também. Aqui também tem umas novidades aqui que eu quero passar para vocês logo já em breve. Ok, pessoal? Ela faz o seguinte, ela distribui os objetos aqui na página de forma que você fique sabendo exatamente quantos objetos vão caber na página para você fazer uma impressão. Claro que o Corel também faz isso. Todo mundo que trabalha com impressão aí já deve saber que o Corel também faz isso. Basta você dar um CTRL P e nas configurações de impressão você consegue colocar tanto as marcas de registro como marcas de corte e também duplicar o objeto. Mas tem gente que não tem esse conhecimento, não consegue trabalhar direito com aquele setor, vai poder fazer direto esse trabalho na página de acordo com os objetos que você tem, o tamanho do objeto. ele já vai duplicar e já vai colocar a marca, inclusive com separação de espaço, se você quiser espaçamento ou se você não quiser o espaçamento. Ok? E quando você tem aí um objeto na página, ele já vai calcular diretamente para você o tamanho. independente do tamanho que você criou esse objeto, ele já vai te dizer. E aí eu vou apresentar para vocês agora a macro, vou abrir aqui. Primeiro você tem que selecionar o objeto, aqui está o tamanho da página, ok pessoal? Então seria impresso nesse tamanho aqui, mas eu vou copiar esses itens para uma página limpa para a gente ir para uma próxima página aqui, só que limpa sem nenhum objeto aqui na frente. vou dar um CTRL C, um Page Down e vou dar OK e vou dar um CTRL V aqui. E vou colocar esses objetos para fora, ok? Para a gente deixar a página limpa. Então você criou aí o seu objeto nesses tamanhos e você quer saber quantos vão caber na página. Depois que você fez a sua instalação da macro, é só clicar nela, ela vai abrir aqui e ela já vai te dizer certinho quantos desse objeto, 220 aqui no canto, quantos desse objeto cabem na página. E se você quer colocar um espaçamento, se você quer colocar os cortes, as cortes, linha de corte, se você quer colocar aqui também uma margem e colocar igual a margem também, aqui você escolhe o ponto, o jeito que você quer a medida. A gente está trabalhando aqui em milímetros ou em pixels, se não me engano. Você pode colocar aqui também em milímetros, centímetros, PT aqui em pontos, em FT também. E aqui você coloca, criar aqui os objetos na página, centralizar os objetos na página e criar a sangria também. Aqui ele faz um ajuste automático, um ajuste de orientação da página e tudo. Basta dar um OK depois, depois que você configurou tudo aqui. Aqui no meu caso já está tudo configurado, ela já vem mais ou menos configurada. E você dá um OK e ela automaticamente coloca os objetos ali na página para você. E você pode desfazer por aqui também e testar o outro objeto aqui. Mas para isso você precisa fechar a macro, selecionar o próximo objeto e depois clicar na macro novamente. Ele fez o cálculo aqui de 144 objetos. Vamos ver o próximo aqui, quantos objetos ele vai calcular. Ele vai calcular 84 objetos. Se eu quero uma margem aqui, vou colocar um espaçamento. Ele vai cair ali para 66. Com 72 ele vai, 72 de espaçamento, com um ponto de espaçamento. Com dois pontos de espaçamento eu vou ter 66 objetos. Vamos colocar os 66 objetos. Eu já posso imprimir daqui mesmo. Basta fechar aqui, encerrar a macro. E eu já posso mandar imprimir esse material. Eu já botei essas marcas de cortes aqui para eu poder cortar o material. Deixa eu tirar esses outros objetos aqui. Selecionar esse maior aqui agora. Deixa eu dar um zoom aqui com F2. E aqui ele calculou já 15 objetos. E eu vou colocar aqui uma pequena margem de 1. Ele cai para 10. Aqui 15, sem margem nenhuma. Você fica sabendo exatamente como fazer isso. E o legal disso é que se você não tem noção de como calcular isso para colocá-la na sua impressão e multiplicar esses objetos na sua impressora. Deixa eu encerrar aqui. Você pode deletar esses objetos aqui. E colocar o tamanho que está aqui, 239 pixels. Copia esse valor. Clica fora da página. E coloca na página esse valor. Tanto aqui quanto aqui. E dá ok. Você tem aqui o objeto no meio da tua página. E no tamanho certinho. Então, se você for fazer a impressão. Você que conhece aí já o sistema de impressão do Corel. Se o objeto estiver no tamanho da página. É claro que você não precisa da macro para fazer esse sistema. Basta você dar um CTRL P. E quando você entrar aqui pedindo para visualizar. O objeto vai estar ali no meio. Agora ele calcula aqui certinho. Os objetos para a gente. Eu quero essa quantidade aqui. Num A4. E aqui vão ser os cortes. Onde vão entrar os cortes. As marcas de corte certinho. Exatamente como a macro faz. O Corel já faz isso. Há muito tempo que ele faz isso. É um dos melhores programas para trabalhar com impressão. Nesse sentido aqui. Tem claro outros também muito bons. Mas o Corel é muito bom nesse sentido. Agora, quando você não conhece esse sistema. Ou quando você quer saber exatamente quantos objetos vão caber. No caso ali eu trabalhei com um A4. Essa macro é uma mão na roda. Para quem está aí. Deixa eu pegar aqui esse objeto aqui. Abriu um documento novo. Mas eu vou abrir no tamanho A4. Já para CMYK. Ok. E vou copiar o objeto aqui. Eu quero saber quantos objetos vão caber ali dentro. Ele já calculou aqui. 140. Eu não vou colocar margem nenhuma. E vou dar um OK. E ele já fez o trabalho por mim. Então eu sei que cabem 140. Se eu não quiser imprimir dessa forma. Porque vai ficar muito pesado. Pode ser que fique muito pesado. Dependendo do que tem dentro dos objetos. Você faz isso. Você pega um dos objetos. Mata o resto todo aqui. Deleta o resto todo. E põe a sua página nessa medida. Copia o tamanho aqui. CTRL C. E cola na página. A mesma coisa aqui. Tanto aqui. Quanto aqui. X e Y. E agora quando você der um CTRL P. Para imprimir. Pede lá a página atual. Para ter só. No meu caso aqui. Que estou com mais de um documento aberto. No seu caso não precisa. E vai aqui em visualizar a impressão. Ele vai estar ali. E você pede para colocar aqui as marcas. Ok. E depois. Seleciona aqui. A quantidade de objetos. Que estava marcando lá na macro. Que vai dar certinho também. Se a gente quiser ver aqui. O número. Basta clicar em cima do número. E colocar aqui. 1, 2, 3. Ele vai te dizer aqui. 140 objetos. Ok. 140 objetos. Vou cancelar. E vou voltar aqui. Para o tamanho da página. E a gente vai ver aqui na macro. Quantos objetos. Ele calculou. 140 objetos. Exatamente a quantidade de objetos. Que caberiam. Se você pegasse. Já sabendo desse valor. Sem precisar usar uma calculadora. Já sabe que vai ter que colocar. O seu documento nesse tamanho. E vão caber 140 objetos. E a instalação dela pessoal. Como sempre eu digo. É muito simples. Na pasta GMS. No caso do CorelDRAW. 2017. E no X8. Essa pasta não existe. Quando você faz a instalação. Então você vai. No seu endereço. C. Onde você fez a sua instalação. Do seu CorelDRAW. Em arquivos de programa. Corel. 2017. Ou X8. E cria a pasta. Dentro de draw. GMS. Nesse endereço aqui. Você cria a pasta. GMS. Com as letras maiúsculas. Eu sempre lembro isso. Para o pessoal. Porque tem muita gente. Que esquece. E você pode colocar. Tanto as macros. Como também. Os ícones. Das macros. Dentro dessa pasta. Depois de colocado ali. Aí a gente usa. Essa técnica aqui. Vai em configurações. Aqui no Corel. Nesse símbolo aqui. Ou você pode ir em ferramenta. Também em opções. Personalização. E aqui em comandos. Você vai encontrar. A tua macro. Se você quiser fazer uma barra. Para ela. Como eu fiz aqui. A do JRM. Lá em cima. Se eu desligar. Ela vai sumir. Você pode criar também. Criando uma nova aqui. Ok. Fez a sua barra. Colocou aqui. Arrastou para cá. Clicou. Não tem nenhum objeto selecionado. Ela vai te avisar. Se você tiver o objeto selecionado. Ela vai abrir. De boa. Essa é a versão em espanhol. É a versão que eu vou estar liberando. Aí no site para vocês. Se vocês gostaram. Pessoal. Deixa aí o like. Não esquece aí. De se inscrever no canal. Dá um joinha. Para ajudar a gente. Aí no desenvolvimento. Aí da galera. Para o pessoal ganhar mais tempo. Aí com o CorelDRAW. Não perder muito tempo. Com as coisas. No CorelDRAW. Usar bastante macro. Para ganhar tempo. E se você clicar aqui. Também ele já te dá uma dica. Esqueci de falar isso para vocês. Ele te dá uma dica aqui também. Do que é o espaçamento. Clicando em cima desse bonequinho aqui. Que o Jaime Rodrigues colocou. E aqui também. Ele te diz. O tamanho aqui. Que você quer que tenha. As arestas aqui. Os marcadores aqui. As marcas de corte. Da sua macro. Espero que vocês gostem. Que aprovem. Não esqueçam mesmo. De dar aquele like. De dar aquele joinha. Compartilhar com as suas redes sociais. O arquivo. Como eu falei. Que vocês vão receber. Vai ser um arquivo RAR. Eu não vou nem colocar senha. Pessoal nele. Se eu colocar. Vai ser. Vai estar embaixo do link. Do botão para. Para download. E vou colocar no lugar. É fácil também. Porque tem gente. Que não está conseguindo baixar. Do ForShared. Então eu vou colocar. Ou no Mega. Ou no próprio Google mesmo. Para vocês baixarem. Com mais facilidade. Ok pessoal. Compartilhe com o pessoal. Não deixe de passar. Para o pessoal. Que trabalha com personalização. A galera que está começando. Agora no Corel Draw. Para ganhar tempo. Com essa macro. E começar a trabalhar. Com seus personalizados. De maneira mais rápida. E mais eficiente. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Video aula do Corel na Veia. Tchau.